Ui, já está chegando o Natal. Você já pensou em homenagear os seus clientes e amigos pela preferência em te escolher para servi-los todo esse ano? Chegou essa oportunidade. Faça conosco uma mensagem de Natal homenageando os seus clientes. Eles vão se sentir valorizados e importantes. Olha, as gravações para mensagens de Natal vão começar logo. Garanta já seu espaço em nossa programação. Ui, já está.